Porque aqui é Jean LLM Fala rapaziada Jean LLM Vamos começando mais um videozinho Vamos entrando por aqui Estradinha nova Mas com a unha aqui os caras estão arrumando asfalto aqui As bocona de lobo Aí você é obrigado a ir pra contramão Volta Aí os caras deixam uns pallets no chão Os malucos da obra também Vacila né mano Você é doido cara Larga um monte de pallet aí no chão Se lasque Aí vem alguém no escuro aqui Poeira e tudo Nossa senhora A viseirinha no breu aqui ficou da hora Não tá muito escuro não Trocar meu capacete Tô com o Samarino lá em 1912 O bichinho tá assurrado Já tá velho pra caramba Tem que trocar Pegar um capacete novo Nem vou perguntar pra vocês falarem no comentário aqui Qual que é o capacete que é da hora Porque o meu canal não tá dando alcance né Tem que voltar a postar vídeo então Nem vou perguntar Porque vocês nem respondem mais nada Mal assisto o bagulho Mas se você tá assistindo E quer quiser comentar aí né Comenta aí ó Capacete bom é o fulano de tal Demorou? Tamo aqui na zona sul Ó o LED Ó o LED Esse é o medo né Aí vai sair e fica na mão Bagulho da pau Mas eu queria Santana baixo Santana aquele Acho que é GLS Confortão mesmo Completasso Confortável Aí é top Baixa a luz Fita fruta Tá achando que tá no deserto Adeus Mano da pizzaria Deixa eu ver se vocês estão aí fora Estão aí Não Estão tudo na correria Tem dois ali só Rapaziada Não é fácil hein mano Graças a Deus Não peguei tanta chuva Como eu tava com medo Pra não sujar tanto Sujou Mas sujou pouco É Só na susto Só na show Todo lugar tem trânsito né mano Todo lugar mesmo Se antes você vai E você pega trânsito Hoje em dia Não tem mais E aí Agora lembrou Tem que entrar aqui Você tá vendo Eu falei isso no vídeo passado Os cara aqui é ruim de roda Ruim Acho que quando ele esterce o volante Aí que passa pela seta O dedinho Ele liga Lembrei agora do Vini mano Tem que trocar óleo dessa moto Tem que trocar óleo E o Vini agora Tá trampando na oficina Fora Em outro lugar Acho que tá lá no jet Aí pra trocar óleo Lá na casa dele Tem que marcar agora Final de tarde Só que eu não lembrei Hoje ó Dizia ter passado lá Já matava Eu trocavo óleo Óleo é o sangue da moto E essa minha Pra ajudar Eu não arrumei aquela tampa Olha o outro Que nóia aqui Olha só Xizinho quer voar Vem Vem com pressa aqui Pro meu lado Ainda vai reinar Ainda Fechou uma pressa Vamos lá Vamos ver se ele vai me fechar Ainda Tem uns que é ruim Olha ele Vai entrar ali Não sei se é Uber O que é isso aí Nada contra né O cara tá trabalhando também Mas pô Começa a vacalhar no trânsito Aí Aí é brabo Rapaziada Então é isso aí mano Videozinho curto Mas Estão juntos Dona Su Dona Su Joinville Santa Catarina Rapaziada Às vezes o vídeo vai longe Ah Mandar um abraço Pro maluco lá no loteamento Lá no Itinga Lá no Araquari Lá Araquari Fugiu o nome dele agora Não sei se é José Fui lá na casa dele Esse dia Fui fazer a entrega Lá pro lado do Itinga Lá no Araquari 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 Aí eu postei lá no Insta Que eu tava lá Uma fotinha top lá Que eu achei um lugarzinho bonito Aí ele comentou Passa aqui perto de casa Aqui Moro aqui perto Falei Ah demorou A hora que liberar aqui Eu passo Aí a hora que sair Mandei mensagem pra ele Manda localização Manda endereço Manda endereço Ele mandou endereço Fui lá Fiquei feliz da vida Comentário que ele fez Ele falou Falou que me assiste Há muito tempo Desde a época que eu tinha o escape O Turbal Floripa Lembra? O pequenininho Curtinho Pra quem é mais antigo do canal Vai saber Ele falou que me acompanha Desde aquela época Que ele tinha uma motinha Tinha uma FAN 125 Aí acabou se acidentando Ficou De cadeira de roda Ficou Ficou ruim um bom tempo A gente tava limpinho aqui também Ficou de cadeira de roda Ficou internado um bom tempo Ameaçou entrar em depressão Ficar com aquela tristeza Aquele desânimo Que todo mundo Tá passivo Ou passar Mas ele disse que Meus vídeos motivavam ele Isso aí eu fiquei feliz Isso é um dos motivos Que eu voltei a gravar Apesar que É aos poucos Mas foi motivo De voltar a gravar Porque assim O que nos anima A ter o canal E postar vídeo É a audiência que dá A galera assistir Comentar Deixar o likezinho Que pra muitos Parece que não dá bola Mas pra quem posta É da hora É isso que faz Dar up Que faz você querer Postar demais Aí juntou Que eu tive que parar Por necessidade Tive que dar uma diminuída A necessidade A trabalho Isso aquilo Tive que diminuir o pique E aí acabou Que Aí o canal Perdeu o alcance E pra me voltar Ter alcance É difícil Mas Vamos tentando Uma sida Então Isso aí Motivou Deu aquela esperança Que legal Eu achei que Pra mim Um outro Dá bola E pra um outro Faz a diferença Então Tamo aí Certo? Então vou encerrar O videozinho Por aqui Espero que goste Tamo junto Valeu E Fui rapaziada Tchau